Música Oi gente, bom, acabamos de trabalhar né meninas? A gente veio fazer hoje um evento muito bacana Na verdade a gente veio preparar todos os youtubers mais famosos Pra festa que chama FanFest É a festa que eles tem aqui no Youtube uma vez por ano Então eu chamei a Ju e a Jennifer Pra as duas virem me ajudar aqui Montar um time legal com as alunas E foi muito legal A gente viu várias pessoas famosas Foi bem divertido né? Música Eu comecei o curso agora E assim que você lançou que precisava de uma estagiária Eu não pensei duas vezes A experiência foi maravilhosa A gente começou na pele quando viu A gente já tava fazendo o rosto todo E isso perde o medo né? E você tá sempre ali pra ajudar Ó, faz assim Não Sabe? Foi ótimo Primeiro de muito E você veio de resende né? Gente, ela veio Conta aí como foi a sua trajetória Pra chegar até aqui Bom, acordei Peguei o ônibus às 3 horas da manhã Cheguei na Tietê umas 6h40 por aí Esperei a Jennifer Que veio de Talbaté Aí a gente tomou café Me troquei na rodoviária Me maquiei na rodoviária Chegamos junto na Ju E de lá a gente veio pra cá E agora é só ir embora E abraçar o marido e o filho E aí Jennifer? Conta como que foi Você também veio de Talbaté né? Foi Vim cedinho pra cá Encontrei a Juliana na rodoviária Mas assim, a experiência foi incrível Superou as expectativas Hoje eu tava um pouco nervosa Eu sei que você estava nervosa Mas foi maravilhoso Foi E a Ju super atenciosa Igual a Juliana falou A gente começou pela pele Aí depois foi aparecendo mais gente Aí depois tava todo mundo já fazendo O look completo O olho Tudo certinho Colando se ele postir Se a mulherada saiu linda Se os youtubers saíram lindas Como que foi ver o Fábio por chá? Ai gente Na hora que eu vi Foi de relance Depois ele tava do meu lado E a vontade de querer Não é só Mas não dá Ele é muito gentil Nossa Foi muito legal E o legal de você ver Que eu vou falar pras meninas A gente tá acostumado a ver Na telinha e no computador E você vê ali ao vivo Ah é outra coisa Outra emoção Foi maravilhoso Ju, conta aí que agora Você vai ficar famosa Então né Estava eu lá Fazendo o meu estágio Lindamente E aí chegou o menino Do parafernália Quis lá fazer uma make super básica Tampou umas espinhas Que estavam ali aparecendo E começou a me filmar E vamos lá Vai aparecer no canal Milhões e milhões E milhões de pessoas Vão te ver É maquiadora É maquiadora dos meus Do parafernália Olha, adoro Qual o seu nome? Juliana A Juliana que tá maquiando Tá dando muito trabalho Juliana? Não, tá super Não vai agradar não Não vai agradar não Obrigado É Juliana, né? Juliana Pode chamar Ju? Pode Então Juliana, obrigado Obrigada a você Que bom que vocês gostaram Não é todo mundo Que tem a oportunidade De conhecer o Google Ver como é esse universo Do YouTube Ver os YouTubers de perto Essas pessoas Têm mais de 2 milhões De seguidores E ver que tipo Nosso trabalho é Glamuroso Parece glamuroso Mas a gente não trabalhou muito hoje A gente ralou A gente não parou um minuto A gente conseguiu lá Comer Fazer como As comidinhas boas Os suquinhos Mas a gente voltou Botou uma relação Foi uma relação Mas o final de tudo É legal as pessoas Te olharem Poxa, obrigada Ah, igual no final Cada um Como a gente tava dividindo Poxa, obrigada Você fez minha pele Você fez meu olho Então isso também É muito gratificante E a gente trabalhou em equipe Todo mundo Ajudou todo mundo As meninas me ajudaram Uns momentos Outros momentos Outras meninas Me ajudaram elas Me ajudaram outras meninas E foi Foi uma loucura Mas foi gostoso E aí? Como que é essa loucura? Posso vir pra casa? Acabou de entrar pro curso online A Jennifer não A Jennifer já fez vídeo A Jennifer já foi lá no meu curso da MAD A gente já se trombou por aí Em alguns momentos Em alguns momentos A Jennifer já tava aí Querendo já fazer a vaga de estágio Falei pra você Você tem que fazer a vaga de estágio agora Depois que eu vi ela maquiando no curso A Ju não conhecia a maquiagem dela Mas foi o momento dela mostrar Como que é a maquiagem dela pra mim E eu poder ajudar também Indicar pra outros trabalhos Mas é muito louco, né gente? Tá fazendo um curso online Assim E aí do nada Apareceu uma oportunidade dessas De vir aqui no YouTube A gente se joga Super difícil, né? Sim Um acesso todo restrito Na hora que você Que eu mandei Que você colocou lá no grupo, né? Aí eu mandei Eu fiquei Ai meu Deus Eu acho que eu vou Porque eu vi que era uma das primeiras Aí você falou que tava ok Você falou que era pelo YouTube Pro Google Eu falei Mentira Não acredito Acho que a ficha só vai cair hoje Quando eu chegar em casa Não Mas comigo também Quando eu olhei Eu já logo joguei Eu nem tinha consultado o Anderson ainda Aí depois que você falou Ju, você vem Aí eu liguei pra ele Ele não vai Seu marido, Anderson É Ju, tô indo Ele demorou Ai, Mara Bom, meninas Espero que vocês peguem essa experiência E que ajude vocês a lidar Na cidade de vocês Com os trabalhos que aparecerem E quando tiver mais trabalhos também É só vocês ficarem atentas lá no grupo Porque a gente tem um grupo fechado Só nosso Né Só das alunas E aí tipo Preciso de maquiadores pra fazer estágio Aí tipo Bum Quem manda inbox primeiro Pega a vaga E aí Fiquem ligadinhas Toda hora lá no Facebook Porque sempre que tiver alguma coisa bacana Interessante Que vale a pena chamar vocês Eu vou chamar Com certeza Então tá gente Um beijo Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto